Olá, meu nome é Paula Catarina e hoje estou aqui representando a loja Galáxia Modas no concurso Musa do Comércio. Meu objetivo não é ganhar o concurso por apenas beleza, mas sim por carisma e simpatia que tratam os meus clientes todos os dias. Me é que pedir o voto de você, amigo cliente, que ainda não votou. Desde já, agradeço.